Música Fala galera, beleza? Você está no canal Hashtag Das Esportes Vamos pra tela, UFC 289, luta do Charles Dubronx contra Beniel Dariush Cara, surpreendente, não tem jeito diferente de falar disso Uma luta espetacular pro Charles Dubronx Essa luta foi decisiva pra ele cravar a sua decisão de cinturão no próximo evento contra o Islam Akachev Essa luta foi fenomenal pro Charles Ele foi definitivo, ele foi dominante na luta inteira Ele começou colocando pressão, a luta foi um round só Ele chegou colocando golpes, conectando golpes Até ele conseguir acertar uma bela sequência Que o Beniel Dariush não conseguiu aguentar o bar O Charles, ele treina muito a parte em fé Sendo um cara excepcional no chão Só que o Beniel Dariush também é um cara muito bom de chão Ele treina muito jiu-jitsu Ele foi campeão de jiu-jitsu mundial em algumas categorias de faixa Na azul, na roxa e na marrom Então não é um cara que deixa pegar as costas assim em qualquer ocasião O Charles conseguiu imprimir um ritmo de um cara que é digno de cinturão Essa luta foi sensacional O Charles do Bronx não deixou nenhum vestígio de dúvida Que ele pode ser campeão novamente Galera, sinceramente, se alguém tem dúvida que o Charles está pronto Ele veio focado Veio pedindo a próxima luta por disputa de cinturão Ele falou que não tem problema Se for no Brasil, se for na casa do Islam Akatshev Não tem problema Ele vai vir babando por esse cinturão Então, muito provavelmente, o Dana White vai dar essa... Depois desse show, provavelmente foi a luta da noite Ele vai conseguir uma nova oportunidade de trazer o cinturão de volta pra casa Essa luta foi excepcional E, cara, muito parabéns pro Charles do Bronx Que mostrou que é um cara evoluído Ele é um cara que está no patamar acima da última luta que ele fez Ele se transformou no Charles do Bronx campeão Que a gente conheceu ali E que fraquejou contra o Islam Akatshev Agora, ele está de volta ao topo Essa foi a luta do Charles do Bronx Em segundos, a gente vai estar apostando a luta da Amanda Nunes Que também foi surpreendente E ela fez algo inacreditável no final da luta Então, confere aí que a gente vai estar apostando Dentro de estantes a luta da Amanda Nunes Então, galera, esse é mais um vídeo do canal Hashtag Desesportes Muito obrigado por todos que estão acompanhando Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Muito obrigado E tchau